É, uma vez eu parei dessa qualidade aí, eu demoro. Era carro pequeno, agora... Semana esse moleque tava montado nele na sala da fé, ele passou por cinco cavalos. Na embalagem, caralho em corredor. Aí é mão de verdade. Ô Zé Fernando, agora aí tu sente saudade no centro dessa montaria. A montaria aí era diferente pra resolver o boi bravo, não é não? A ralpiga foi o carro diferente. O caba deixou uma montaria pra montar aí, o outro o caba acha esquisito. E é difícil o caba encontrar o outro da mesma forma, não é não? Tu é duro, o carro de pinga foi diferente. Eu não tava correndo muito nele não, entende? Mas eu vou fazer uma parada numa porta aí. Arranvar aquele nele e resolver os boi nele. Alpinga for diferente! Alpinga for diferente! Obrigado.